E aí pessoal, tudo bem? Teadrica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Pocket Edition. Gente, é o seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês como usar o novo mapa, né? Que foi adicionado aí nessa versão 0.14.0. E vou ensinar também pra vocês como fazer pra gente aparecer no mapa. Porque não é simplesmente ter o mapa, tá galera? Vou ensinar vocês a aparecer no mapa. É, isso é muito legal. Você vai ver você ali naquele mapinha, beleza? O que a gente vai precisar aqui, que eu tô no Criativo, claro, mas vocês vão precisar de papel. É muito fácil de fazer papel, gente. Cana de açúcar ali, três caninhas de açúcar, um papelzinho, papapá, muito simples mesmo. Vocês vão precisar de uma bigorna, aí já é mais complicadinho pra quem tá no começo. Mas quem já tá jogando há bastante tempo, já consegue bastante ferro e tal, porque bigorna, vocês sabem, é tenso. E a bússola, muito bem. A bússola é muito simples de fazer, cara. Muito simples, tá? Bom, eu não vou dar receitinha de nada aqui não, porque eu tô no Criativo e é tenso pra passar a receitinha das coisas. E eu ainda tô muito perdida ainda nesse Pocket Edition, tá galera? Então, bora lá pra o que interessa. Primeiramente, deixa eu mudar aqui pra primeira pessoa novamente. Bora voltar aqui. Ups, espero não quebrar nada, porque eu tava arrasadoramente arrasadora aqui, quebrando tudo. Bom, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse mapa aqui, ó. O mapa em branco. Pra fazer o mapa em branco, você precisa de nove papel, tá? Aí você vai fazer o mapa em branco, beleza? Então, temos aqui o mapa em branco. Deixa eu colocar ele aqui nesse lugar. Perfeito. Bom, basicamente é isso aqui, né? O mapa em branco e aí você faz assim. Pera aí. Olha lá. Viu? Tinha um Create a Mapa aqui, mas você apontar assim, ó. Você já funciona o mapa. Tá vendo aqui? Já ficou meio escrito? Ele tava em branco e agora ele tá escrito. É simples, tá? Mas a gente não tá aparecendo aqui. Não tem um pontinho com a gente. Ó, isso é massa, gente. Ó, pra lá tem água. A gente já consegue se localizar melhor no jogo, né? Muito bem. Bom, pra gente aparecer no mapa, a gente vai precisar ir na bigorna. Aff. Vamos clicar na bigorna. Vamos colocar o mapa que a gente acabou de criar, beleza? E nesse campo aqui a gente vai colocar uma bússola e a gente criou aqui, ó. Um novo mapa. E você pode dar até um nome. Mapa... Sei lá. Mapa da hora. Sei lá. Coloca o nome que você quiser. Ok. E aí, pronto. Perfeito. Já temos o nosso mapinha. Vamos olhar aqui no nosso inventário. Vou colocar aqui assim, ó. Mapinha da hora. Ó lá, galera. Tá aqui, ó. Você tá vendo aqui pontinho branco? Esse pontinho branco é a gente se movendo, ó. Ó. Parece aquele mapa do... Do Twilight Forest. Ó lá. É a gente aqui, ó. Se movendo pra lá e pra cá, ó. Ó, ó. É isso, galera. É isso. O vídeo é esse. E foi só um videozinho rápido pra ensinar vocês como fazer, como usar o novo mapa, né? E colocar também pra aparecer aí, né? Você tem que aparecer, claro. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.